A mochila masculina 100H de 80 litros é uma escolha robusta e versátil para entusiastas de atividades ao ar livre. Vamos explorar os detalhes dessa mochila tática mole e analisar suas características. Grande capacidade, com uma capacidade de 80 litros, esta mochila pode conter todos os itens essenciais ao ar livre e muito mais. A prova d'água, feito de material de nylon à prova d'água, esta mochila mantém os pertences secos mesmo em condições de chuva. Quadro interno, o quadro interno desta mochila fornece suporte extra e estabilidade para cargas pesadas. Unissex, adequado para homens e mulheres, esta mochila é perfeita para qualquer atividade ao ar livre. Construção durável A mochila é confeccionada em tecido Oxford 600D, resistente à água e mais durável do que as mochilas tradicionais de caminhada. O material é anti-arranhões, ideal para aventuras em terrenos acidentados. Design tático e funcional O sistema mole externo permite fixar outros equipamentos de caminhada, como bolsos adicionais, garrafas de água e acessórios. Com 80 litros de capacidade, esta mochila é espaçosa o suficiente para acomodar um saco de dormir, tapete, rede, sapatos e bagagem. Possui um compartimento para laptop e um bolso frontal com zíper para itens essenciais. Dois bolsos laterais são ideais para guardar garrafas de água ou guarda-chuvas. Conforto e ventilação As alças de ombro ajustáveis e respiráveis possuem acolchoamento abundante de esponja, aliviando o estresse nos ombros. O suporte traseiro altamente elástico e respirável oferece melhor ventilação e distribuição de peso. As alças largas e espessas tipo S garantem conforto durante longas caminhadas. Dimensões e peso Dimensões e 34 centímetros de comprimento ou x 17 centímetros de largura, x 73 centímetros de altura. Peso e apenas 1,3 quilogramas, facilitando o transporte sem adicionar peso extra à sua jornada. Versatilidade de uso Ideal para camping, caminhadas, trilhas, viagens, caça e escalada. Também pode servir como uma alternativa de mala. Em resumo, a mochila CAH de 80 litros combina durabilidade, funcionalidade e conforto. Para obter mais informações ou adquirir este produto, você deve clicar nos links que estão logo abaixo na descrição deste vídeo e também no primeiro comentário fixado. Obrigado por assistir!